amiguinhos primeiramente sejam todos muito bem-vindos a esta casa pô nosso primeiro encontro pós-recesso né então bom demais tê-los aqui bom demais essa volta é a pausa deixou meu coração muito quentinho mas agora é a hora da gente voltar aos tribais vamos lá eu quero na verdade o encontro de hoje clube repom de hoje é pra gente preparar o campo preparar a cama pro que virá então no dia vinte de maio vai acontecer a prova da UERJ que na verdade é o vestibular UERJ dois mil e vinte e dois ou seja é a prova que a gente vai fazer pra ingressar na estadual nesse ano nesse ano de dois mil e vinte e dois possivelmente eu diria até que provavelmente a prova pra UERJ dois mil e vinte e três também vem a acontecer também vai acontecer agora no ano de dois mil e vinte e dois muito difícil precisar data nesse momento mas é muito possível e até provável que a UERJ dois mil e vinte e três aconteça nesse ano mas a gente vai focar na UERJ dois mil e vinte e dois e a gente vai focar em como se preparar para a estadual é primeiro lembrar que daqui até a estadual a gente tem aproximadamente aí doze semanas então doze semanas separam a gente da de hoje dia três de janeiro até vinte de março eu vou ter que pegar essa essa informação com mais precisão aqui deixa eu ver cinco quatro nove onze pra ser mais preciso onze onze domingos separam eu e você do próximo da próxima prova lembrando que nesses onze domingos um deles é ser dedicado ao carnaval então um desse uma semana dessa tá fora da nossa conta né então onze domingos separam eu e você da prova da estadual de dez 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 domingos porque dois já passou dez domingos foi não a luz saiu de férias a luz saiu de férias hoje ela voltou hoje foi então dez domingos separam a gente isto posto vamos lá primeiro eu queria que eu quero que a gente lembre que a prova ela tem sessenta questões e ela é dividida da seguinte maneira quatro questões interdisciplinares e sete questões de cada uma das oito disciplinas então quais são as oito disciplinas matemática e física química e biologia história e geografia linguagens e e português e idiomas né português e idiomas português e inglês português e espanhol então são oito disciplinas cada disciplina tem sete questões então sete vezes oito cinquenta e seis e quatro questões interdisciplinares que são aquelas quatro questões que dão início à prova né que começam a prova com texto geral e tal é as áreas as áreas que são estudadas a gente já conhece bem linguagem ciências humanas ciências da natureza e e matemática cada uma das sessenta questões vale um vírgula cinco ponto e a redação vale dez então a prova objetiva vale ao todo noventa pontos mais redação dez a prova inteira vale 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 cem pontos para que você consiga passar você precisa acertar no no mínimo vinte questões e não pode zerar em redação então vinte questões e não pode zerar em redação como rola o desempate caso eh haja algum tipo de empate primeiro vão olhar para a sua específica um ver quem tem a maior nota depois para a específica dois ver quem tem maior nota depois para a redação ver quem tem maior nota depois para a pontuação das objetivas ver quem tem maior nota depois para a pontuação de redação e ver quem tem maior nota fica evidente que a estadual joga um jogo muito diferente do exame nacional aqui a redação ganhou um peso lá embaixo né porque a redação vale dez de noventa opa vale dez de cem né do total né vale dez de cem vale dez por cento da prova e ela é o último dos critérios para desempate então de fato a redação não tem um peso significativo como acontece na prova do exame nacional não é algo assim que vai definir eh eh de maneira muito 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 firme a sua nota a partir daí a gente vai entrar no método propriamente e aí eu quero eu quero chamar muita atenção de vocês porque eu quero a gente muito focado nisso eh vamos lá o primeiro ponto é focar nos assuntos e eu vou bater muito nessa tecla primeiro deixa eu fazer uma uma rápida digressão o que que é método método é um conjunto de etapas testadas e comprovadas para um para um determinado fim para um determinado resultado então há vinte e cinco anos faz vinte e cinco anos esse ano gente vinte e cinco anos que eu dou aula no VP há vinte e cinco anos vai fazer agora dia doze de julho eu uso esse método e já aprovou o método que já aprovou milhares de estudantes eu tô perturbando vocês nos stories justamente pra vocês eh terem uma uma dimensão disso né? O meu celular tem uma quantidade assim absurda absurda de fotos eu tenho sei lá mais de trinta mil fotos de modo que dentre essas trinta mil fotos eu tenho algumas milhares de fotos de estudantes que entraram para a universidade então assim eu vou lançando essas fotos as fotos mais antigas eu não lanço porque não há necessidade de você ficar me vendo numa eh 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 em tempos antes de Cristo mas fora isso eu vou tenho colocado nos stories a galera que aparece lá nos trotes eu muita gente eu não tenho foto a gente começou a fazer na verdade foto de trote acho que de dois mil e dez dois mil e onze pra cá mas é isso então vamos lá então método é um conjunto de etapas que leva a gente a determinado resultado isso é método conjunto de etapas testadas e comprovadas que leva a gente a um determinado resultado e qual o método VP1? Um foquem nos assuntos eu quero bater muito nessa tecla foquem nos assuntos significa dizer isso vamos lá não é não é mais sobre matemática não é mais sobre física química biologia história geografia português idiomas sociologia e filosofia eu quero você olhando para os assuntos isso que a gente faz na sala de aula o tempo todo né citologia animal citologia vegetal industrialização industrialização do Brasil população população do Brasil foquem nos assuntos porque os assuntos permitem a gente um ataque mais cirúrgico então ouçam carinhosamente o que vou dizer quando eu pego quando eu quando eu faço uma análise do assunto eu não vou ficar rodando então qual é a minha questão probabilidade análise combinatória cinemática então quanto mais preciso for melhor porque daqui todo mundo que tá presente nessa sala de aula sabe que tem matérias que vocês tem assuntos que vocês mandam muito bem e tem assuntos que vocês mandam muito mal e aí a gente precisa definir quais são os assuntos que a gente manda muito bem quais são os assuntos que a gente manda muito mal e aí eu vou pedir para fazer um exercício isso agora pode ser eu quero que vocês peguem uma folha de papel em branco pode ser a folha do caderno não tem problema e você vai escrever assim na coluna da esquerda pode pode quem quiser separar o papel pode pode ser para parar o papel de maneira desigual de modo que a coluna da esquerda fique maior do que a coluna da direita na coluna da esquerda você vai escrever assim assuntos e na coluna da direita você vai escrever status vai coluna da esquerda assuntos coluna da direita status se você quiser fazer isso pensando nas matérias beleza se não quiser não tem problema aí na coluna da esquerda você vai escrever assim eu vou dar uma introdução tá funções do primeiro grau funções do segundo grau funções logarítmicas está conseguindo porcentagem e aí você vai descascando se você quiser sobre matemática se você quiser já pode mudar para física aí você vai colocar m r u m r u v leis de newton e aí eu quero que você faça uma lista dos assuntos dos assuntos que caem na sua prova então então eu tô com dúvida nisso então você vai lá no edital da UERJ e vai pegar todos os assuntos que estão lá vai listar por assunto e aí você vai começar a colocar o status que que você acha você acha que você tá básico você acha que você está intermediário ou você acha que está avançado a pergunta é o seguinte é a seguinte você acha que ao fazer uma lista com 20 exercícios desse assunto você vai acertar acima de 80 avançado abaixo de 80 intermediário ou abaixo de 70 abaixo de 60 né para não pegar tanto abaixo de 60 básico acompanhou então de 80 para cima você é intermediário de 80 para baixo de 80 para cima você é avançado de 80 para baixo você é intermediário mas de 60 para baixo baixo você é básico aí você vai colocar que nesse primeiro momento você vai colocar o que você acha então você vai discorrer pelos assuntos na sua esquerda e na sua direita você vai colocando o status que você acha que vai acontecer quando você fizer a lista com 20 com 20 questões com 20 exercícios até aí vocês estão comigo posso continuar tá todo mundo fazendo a lista né para ficar só me ouvindo não tá todo mundo fazendo a lista Paulo Ricardo tá comigo Mauro Gomes Letícia Reis Sepúlveda então vamos lá então vai fazer duas colunas coluna da esquerda os assuntos cada matéria tem aproximadamente 20 assuntos e na coluna da direita você vai escrever status básico intermediário avançado básico intermediário avançado feito isso você vai agora para parte dolorosa e aí tem um dado importante Vitão eu não quero sair escrevendo isso eu tô cansado saco cheio não quero não tem nenhum problema a nossa plataforma dá isso para você fala mileninha a nossa plataforma já divide para você você escrever por todos os assuntos então se você não quiser ter esse trabalho de escrever no papel ou de escrever no editor de textos porque vai te dar preguiça não tem problema você pode direto para a plataforma e a plataforma já divide isso para você escrever tá legal porque eu gosto da ideia de você escrever ou no papel ou no editor de textos porque quando você escreve você se assenhora entende quando você escreve você se assenhora do tempo então você vai lá e vai escrevendo a matemática aí você vai escrever né é função do primeiro grau é logaritmo é função modular é vai escrever progressão aritmética progressão geométrica vai escrever porcentagem vai escrever matrizes quando você for escrevendo você vai se assenhorando do conteúdo você vai se assenhorando das das assuntos que você precisa dominar análise combinatória probabilidade você vai se assenhorando eu gosto da ideia de escrever mas então tem muita resistência tem muita preguiça não quero não tem problema a plataforma faz isso por você até aqui comigo agora você vai para a parte dolorosa então você vai arrumar 20 exercícios de cada assunto 20 exercícios de cada assunto isso a plataforma te dá de brinde né então você vai colocar lá globalização ou você vai colocar lá eh renascimento ou você vai colocar lá Grécia Antiga e aí você vai pegar 20 exercícios e você vai fazer os 20 exercícios então 20 exercícios pum 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 então 20 pra mim é vou ficar muito vou ficar muito cansado vai me esgotar 10 exercícios vai fazer 20 exercícios se achar que vai ficar muito cansativo vai fazer 10 exercícios e no final você vai corrigir então agora na fase de autodiagnóstico a nossa terceira etapa a primeira etapa foi a prova a segunda etapa foi a segunda etapa foi foque nos assuntos a terceira etapa autodiagnóstico faça autodiagnóstico agora você vai fazer um autodiagnóstico e vai até poder comparar com o que você achava de você antes então você tá sugerindo que eu faça 20 questões de cada assunto pra fazer um autodiagnóstico é e por que que você precisa de um autodiagnóstico porque o problema do estudante é que ele fica estudando o que ele sabe só que estudar o que você sabe só vai levar você aonde você já foi é o novo gente memoriza o que o Vitão vai dizer quando você acerta uma questão que você já conhecia no sentido de estudo eu gosto muito mais quando você erra uma questão inédita do que quando você acerta uma questão que você já conhecia quem entendeu o que eu tô falando no sentido de estudo é muito mais interessante quando você erra uma questão inédita do que quando você acerta uma questão que você já sabia porque quando você erra uma questão inédita e a conserta agora você sabe uma questão que não sabia antes quando você acerta uma questão que você sabia não houve acréscimo acompanhou o raciocínio fez algum sentido sepúlveda fez algum sentido malu algum sentido acertei uma questão que eu sabia isso te potencializa você fica feliz fica alegre mas pra prova contribuiu em nada gente em nada pra prova eu prefiro muito prefiro que você erre questões quanto mais questões você errar mais questões que você não sabia que agora sabe é muito mais interessante sejam honestos sejam honestas no autodiagnóstico é muito importante e porque ser tão honesto e ser tão honesta no autodiagnóstico porque é ele que vai determinar a sua agenda é ele que vai determinar a forma como você vai lidar com o ater é que que é a ter aula teoria exercício e revisão então vamos lá fez a tabela com todos os assuntos fez os autodiagnósticos aparece lá revolução francesa status avançado não vai assistir aula não vai se você tiver status de avançado nos assuntos que você tiver status de avançado você não vai assistir aula e porque você não vai assistir aula porque a aula é pra quem está no nível básico aí se você tiver no intermediário você não vai assistir aula e se você tiver no básico aí você vai assistir aula não tem jeito agora o que não pode acontecer é o cara que está tentando medicina há três anos ficar assistindo aula de citologia o cara que está tentando engenharia há cinco anos ficar assistindo aula de função do primeiro grau amigo amiga se você está três anos na medicina e não sabe citologia se você está três anos na engenharia e não sabe equações do primeiro grau se você está três anos no direito e não sabe revolução francesa de boa troca carreira porque não dá ou você levou três anos muito na brincadeira ou não faz nenhum sentido a gente está fazendo para pegar o que eu estou falando e porque eu estou sendo muito objetivo assim porque cara não dá mais para a gente perder tempo a gente precisa focar você precisa passar você não aguenta mais pré você não aguenta mais concurso não aguenta mais você quer passar você quer passar você quer passar então assim a cada ano que você fica aqui né legal você vai a amadurecendo legal você vai aprendendo coisas que você não sabia mas triste é dependendo da carreira cem mil a mais na sua conta bancária médicos dez K mês doze meses cada ano de pré cem K menos na sua conta bancária pensaram nisso cada ano de pré cem K menos na sua conta bancária então ó galera minerar vamos sair desse 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 lugar que a gente está então ó lista os assuntos vai dar trabalho vai mas é uma vez só vai lá na nossa plataforma está listado lá eu sugiro que você copia porque isso dá como chama da assenhoramento ah mas está lá eu sei mas copia todos os assuntos e vai pum 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 autodiagnóstico o que for avançado sai fora então só básico o que que eu faço aula e como é que você assiste a aula você vai assistir a aula gravada ou ao vivo e ou ao vivo vai pegar o seu caderno dividir em duas colunas na coluna da esquerda a aula na coluna da direita anotações coluna da esquerda a aula coluna da direita anotações e por quê? porque aí você fica fica definido pra você o que que o professor disse o que aconteceu na aula e o que é impressão sua porque estudante que faz uma mixórdia danada depois não sabe mais o que ele que anotou e o que o professor disse já aconteceu com você? Você não sabia exatamente se foi você que anotou se foi o professor que falou ou você tem anotado uma coisa que o professor disse que você acha que ele disse mas ele não disse né? então na esquerda é a aula pum 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 e na direita as anotações ó as anotações e é importantíssimo já vou adiantando que você tenha um outro caderno de fichamentos então você vai ter um caderno de aula dividido em duas colunas e você vai ter um caderno de fichamento pra que serve o caderno de fichamento? pra você fichar então um caderno por disciplina ou um caderno ao todo eu gosto da ideia de um caderno ao todo tá? eu gosto porque essa ideia de você ter oito cadernos essa ideia de você ter oito pastas pras folhas do fichário essa ideia de você ter oito nosso oito não dez né? matemática e física química e biologia história e geografia português e idiomas é filosofia e sociologia dá muito trabalho então pega um caderno só e vai fichando e vai fichando o que é fichar? fichar é pra cada questão que você ler ela vai ela vai determinar frases sentenças curtas então você vai ler a questão o exercício isso produz uma sentença curta curta leu a questão sentença curta leu a questão sentença curta pegou? e aí você vai aos poucos ó ganhando aquele conteúdo e você tem um lugar pra ir ah aqui ó então vamos lá matemática matemática física e química que são questões de cálculo o fichamento é você vai anotar aquela questão que você nunca consegue resolver português história geografia filosofia sociologia arte você vai fichar mesmo você vai escrever assim como a matemática física e a química teórica você vai escrever tô me fazendo claríssimo? sim valeu mileninha aí você continua lá no seu autodiagnóstico então o que foi avançado você não assiste aula o que foi intermediário você não assiste aula o que for básico você assiste aula continua o que for básico avançado se for avançado você não lê teoria se for intermediário você não lê teoria e se for básico tem que ler teoria como assim ler teoria? então pegar o capítulo do livro e lendo e fazendo os exercícios do capítulo pô isso leva muito tempo é eu sei mas estudar é isso estudar leva tempo estudar dá trabalho se não desse trabalho chamaríamos de férias né? então você vai pegar o livro e vai capítulo a capítulo inclusive fazendo os exercícios então caramba eu sou básico em estequiometria capítulo do livro de estequiometria e ó página a página até fechar o capítulo não entendeu volta entendeu vai além não entendeu volta entendeu vai além é assim que faz e aí eu vou dar uma dica importante muito poderosa foca no que eu vou dizer galera do nível avançado vou dar uma chave do castelo agora hein galera do nível avançado chave do castelo você em algum momento precisa voltar na teoria aí você vai dizer você tá doido eu já pego exercícios de hidrostática e arrebento em todos eu vou fazer teoria pra quê? é como se você imagine que você fez um muro há muito tempo concorda que depois de um tempo o muro começa a descascar e é preciso que você vá lá e embosse de novo o muro passe uma tinta é isso que você faz quando você volta na teoria então não tô dizendo que você tem que voltar em todas as teorias não mas quem aqui é avançado sabe do que eu tô falando quando você tá avançado num assunto chega um ponto que você tem uma necessidade de de mais quem tá entendendo o que eu tô falando você é avançado naquele assunto aí chega um ponto que você fala assim pô cara eu tô conseguindo resolver tudo mas tá muito no automático tá na hora de eu de eu dar uma uma firmada aqui nesse muro você volta pega o capítulo do livro e refaz então dá trabalho se não der esse trabalho chamava de férias você quer uma vaga em uma universidade pública você é um concurseiro você tá pleiteando vagas em uma universidade municipal estadual ou federal o mínimo que a gente pode fazer é arrancar teu couro gente que nunca pisou numa escola quiçá numa universidade vai pagar os impostos pra você estar lá eu acho justo que você tenha que suar a camisa pra chegar lá não quero então nem toda carreira precisa de diploma concordam? nem toda carreira precisa de diploma gente né? pra ser médico ou médica tem que ter diploma pra ser dentista tem que ter diploma pra ser um profissional do direito tem que ter diploma pra ser um profissional da engenharia da arquitetura da fisioterapia da nutrição tem que ter diploma mas tem coisas que não tem que ter diploma agora se você escolheu o caminho acadêmico se você escolheu uma profissão que vai exigir de você diploma não tem jeito precisa cair pra dentro eu quero chamar atenção por isso gente 2022 é o ano da gente acordar pra vida acorda pra vida vamos lá vamos levanta a cabeça e vamos pra dentro pegar exercícios e cair dentro com garra vontade determinação e não tem choro nem vela até aqui tá claríssimo então a ter aula teoria exercício exercício eu quero que você sublime você escreva em garrafais você coloque na frente de onde você estuda exercício porque exercício é tão importante porque você pode ler sobre andar de bicicleta mas só vai aprender se andar você pode ler sobre beijar na boca mas só vai aprender se beijar você pode ler sobre perdão mas só vai aprender se perdoar você pode ler sobre matemática mas só vai aprender se fizer exercícios você pode ler sobre química mas só vai aprender se fizer exercício eu preciso que você faça exercício exercício é a fina flor exercícios é o que há de mais poderoso. Então, você disse que se eu for básico, eu tenho que fazer aula e teoria. E se eu for avançado, você recomendou que de tempos em tempos, ou intermediário, você recomendou que de tempos em tempos eu vá numa teoria pra poder dar aquela, ficar robusto. Isso. Isso. E exercício? É pra todo mundo. Por isso as aulas no VPO são focadas em exercício. Por que que eu massacro vocês com exercício? Porque exercício que vai aprovar a gente. Então, dou a teoria e ó, exercício, exercício, exercício. Cem, duzentos, trezentos exercícios em uma aula. Caraca, trezentos exercícios em uma aula. Não é exagero, não? Não. Eu preciso de você na universidade. Não posso ficar brincando com a sua carreira, já que eu não brinco com a minha. Claríssimo. Então, primeiro passo do método VPO1, foque nos assuntos. Foque nos assuntos. Esqueça a matéria, é assunto. Qual o assunto que... Ah, eu não sei matemática, mas você sabe dois mais dois? Sei, da quadra. Então, você sabe matemática. Talvez você não saiba logaritmo. Então, tem que ir no assunto. Segundo passo, autodiagnóstico. Defina quais são os assuntos da sua prova. E agora você vai fazer vinte exercícios de cada assunto pra definir onde é que você tá. Você é avançado? Acertou mais de oitenta por cento? Você é intermediário? Entre sessenta e oitenta por cento? Você é básico? Abaixo de sessenta por cento? Onde você for básico, aula, teoria, exercício e revisão, que falarei agora. Onde você for intermediário ou avançado, exercício e revisão, que falarei agora. Revisão. É o assunto mais polêmico pra quem estuda métodos de estudo, ou seja, pra quem tá preocupado com as metodologias, né? Então, se método é um conjunto de etapas que leva você a um determinado lugar, metodologia é o estudo dos métodos. Então, tem gente que adora estudar métodos. Eu, por exemplo, gosto muito de estudar métodos. Então, eu fico avaliando os métodos, entendendo os métodos, né? E aí, é metodologia. Beleza. Pra quem faz estudo dos métodos, pra quem faz metodologia, revisão é uma questão. Eu vou... Eu vou falar segundo eu mesmo. E com que autoridade? Com autoridade de quem dá aula 25 anos, preparando estudantes para vestibulares ENEM, já aprovou alguns milhares. É assim. Tem matérias que a gente estuda, 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 estuda e parece que não sai do lugar. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Tem assunto que você estuda, 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 estuda. Parece que você não sai do lugar, né? Você estuda hoje, aí amanhã você tá no mesmo lugar. Aí você estuda, parece que você não sai do lugar. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Ninguém, né? Ninguém, né? Ninguém. Beleza, né? Agora, tem assunto que você viu uma vez, cara, e aquilo gruda na sua cabeça que você não esquece mais. Pô, quando eu era adolescentezinho, já faz um tempo, né? Eu era adolescentezinho, eu lembro disso, cara. Química orgânica. Quero mesmo. O professor dava aula de química orgânica, cara, aquilo entrava na minha cabeça e não saia mais. Era luxo. Agora, química inorgânica, pra ser mais específico, aquela química geral, né? O meu professor era peruano, chileno, sei lá de onde ele era, e eu não entendia o que ele falava. Eu não entendia. De modo que, não entendia a matéria, não. Talvez eu também não entendesse a matéria, mas eu não entendia nem o que ele falava. Isso trouxe muitos danos pra minha formação em química. Que depois acabou se resolvendo, é claro. Mas, naquele momento histórico, me trouxe problemas, né? Depois não. Depois eu aprendi de estudar sozinha, a coisa rodou maravilhosamente bem. Mas, o que que acontece? A revisão depende. E aí, você vai ter que ser muito honesto com você. Sabe por quê? Porque o estudante adora fazer revisão de matéria que ele gosta. E matéria que ele gosta é a matéria que ele sabe. Vou melhorar minha frase. Estudante adora fazer revisão de assunto que ele gosta. E assunto que ele gosta é assunto que ele sabe. Assunto que ele gosta é assunto que ele domina. Assunto que ele gosta é assunto que ele não precisa de revisão. Tá claríssimo? Então, eu quero que você encare os assuntos que você tem dificuldade. Sabe aquele assunto que você fala assim? Não quero. É ele. Logaritmo. Probabilidade. Circuitos elétricos. É ele. Aquele assunto que você quer fugir. Aquele assunto que você ouve falar e tem vontade de ficar embaixo da cama. Então, é esse assunto que está faltando para você entrar para a universidade. Geografia física. É esse assunto que está faltando para você entrar para a universidade. Tá acompanhando? Aula, teoria, exercício, revisão. Revisão é do que você não gosta. Revisão é aquela que você não quer fazer. Revisão é aquela que deixa você irritado. Essa é a revisão boa. Essa é a revisão ninja, tchotchomera e powerhenge azul. Agora, a gente vai para um assunto delicadíssimo, que é agenda, quarto passo do método. A agenda, eu vou dividir com vocês em duas partes. Vamos lá. Deixa eu fazer um grandão. Primeiro, que eu quero pensar a agenda na perspectiva de uma organização. Então, esse ano, eu vou bater muito nessa tecla. Organizem o espaço de vocês. Então, eu tenho meu quarto. Maravilhoso. Divido meu quarto com mais sete irmãos. Opa, não tenho quarto. Durmo na sala. Vai ter que ter um cantinho. Na sua casa, onde você mora, vai ter que ter um cantinho seu. Esse cantinho pode ser muito pequenininho, mas ele é o seu cantinho. É o lugar que você vai ter para minimamente se organizar para estudar. Uma organização espacial. Está claro? No segundo ponto, uma organização de tempo. E aí, eu vou propor a organização de tempo em duas dimensões. Uma é a dimensão dos horários. Então, quando eu falo de organização do tempo, é assim. Vitão, eu gosto de estudar duas horas seguidas. Eu gosto de estudar três horas, quatro horas, cinco horas seguidas. O que você acha disso? Eu acho que é um problema seu. Porque eu fico olhando na rede, aí vem um fulano. Lembra daquele fulano? Ninguém consegue render mais do que quatro horas. Que vontade de voar no pescoço daquele maluco e encher de pancada, né, irmão? Ô, Girino, se você não consegue, o problema é seu. Agora, tem gente que consegue. Então, vida que segue. Está claro. Vitão, eu estudo oito horas seguidas e mando muito bem. É possível? É. Eu tenho alunos que fazem isso. Eu faço isso. Então, se tiver... Conheço gente que faz doze horas seguidas. Conheço gente que começa a estudar dez da noite e para de estudar seis da manhã. Aí vem um cenoura e fala para mim. O cenoura diz... Não, isso está errado. Por que está errado? Porque ninguém consegue render de madrugada. Se você e a sua mãe não rendem de madrugada, isso é um problema de vocês. Mas tem gente que consegue render de madrugada. Então, não encha o saco de quem vive uma vida diferente da sua cenoura. Está claro? Então, defina para você quais são os horários que você rende. Rendo mais de manhã. Rendo mais à tarde. Rendo mais à noite. Rendo mais de madrugada. Conhece gente que dá dez da noite e o cara desliga? Tem gente que dá dez da noite e desliga. Tu, 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 tu. Tem gente que dá dez da noite e parece que acordou. A gente... Agora a coisa ficou boa. Defina quem é você na fila do pão. Por isso, a gente tem quatro ferramentas no método VP. Cinco ferramentas. Autoconhecimento, autogestão, automotivação, empatia e habilidades sociais. Descubra quem é você na hora de compor a sua agenda. Então, você gosta de estudar de manhã? Você gosta de estudar de tarde, à noite, de madrugada? Agora, não seja trouxa. Não tome uma coisa por outra. Então, eu sou esse cara que desliga as 22 horas. Então, esqueça de estudar de madrugada. Então, eu sou esse cara da madrugada. Então, você vai precisar adequar seu horário, porque você precisa das oito horas de sono. Oito horas de sono, você bate na tecla? Não, não bato, não. Já vi gente que precisa de mais, já vi gente que precisa de menos. Oito horas é uma média boa. Mas, de qualquer maneira, uma coisa eu posso garantir. Você precisa de hora para dormir e hora para acordar. E por quê? Porque o seu corpo adora rotinas. Então, preste atenção. Preste atenção. Onde é que o cenoura tem razão? Preste atenção. Se você define para você oito horas de estudos diária, lembre-se, é tempo para caramba. Só vale se você consegue fazer isso todos os dias. Porque se hoje você faz oito, amanhã você faz duas, depois de amanhã você faz dez, no outro dia você não faz nenhuma, não resolveu. O que é melhor? Mil abdominais em um dia ou cem abdominais por dez dias? Está claro? Então, é preciso que haja uma constância. É preciso que haja perseverança. Então, todos os dias, quatro horas, é muito melhor do que um dia oito, outro dia zero. Todos os dias, duas horas. Todos os dias, uma hora. Então, eu não tenho esse pique não, cara. Não, que isso, oito horas, não. Comigo assim, dá vinte minutos, já começo a procurar uma saída. Não tem problema. Então, você vai estudar quinze minutos por dia. Quinze minutos. É isso que você consegue agora. E aí você vai treinando. Esse quinze vai virar vinte. Esse vinte vira trinta. Esse trinta vira quarenta e cinco. Esse quarenta e cinco vira uma hora. E aos pouquinhos, você vai aumentando a sua capacidade. Então, lembre-se, a agenda, ela é viva. Por isso que a sua agenda precisa ser semanal. No máximo quinzenal. No máximo quinzenal. Estudantes muito experimentados, que o autoconhecimento, a autogestão e a automotivação já estão lá em cima, podem fazer agendas mensais. Mas esses estudantes são raros. De maneira geral, sobretudo para quem está começando, a agenda é semanal. Você vai fazer a agenda para a semana. Por quê? Porque na semana seguinte você já vai ter mais resistência. E na outra semana, mais resistência. Na hora de compor a agenda, o autodiagnóstico tem que gritar. Qual é a tendência do cara de medicina? Agenda. Cara de medicina. Agenda. Segunda. CITOLOGIA. Junto com soluções. Terça. Indústria. Indústria. Não, indústria não. Indústria não precisa. Porque se deixar o cara preencher as lacunas do jeito que lhe convém, não vai funcionar. Então, a agenda precisa ser pensada a partir do autodiagnóstico. Os assuntos que você já é avançado e intermediário, sobretudo avançado, podem aparecer bem menos. Intermediário um pouco mais. E a sua agenda tem sempre que contemplar os assuntos básicos e a revisão. Assuntos básicos e a revisão. Assuntos básicos e a revisão. Claríssimo. Eu vou dar um exemplo para não ficar tão abstrato. Então, tratando de organização, tratando de agenda, dividimos em duas partes. Parte número um, a arrumação do espaço. Parte número dois, a arrumação do tempo. Na arrumação do tempo, dividimos em duas partes. E falamos da necessidade da arrumação do tempo a partir dos horários. Hora para dormir e hora para acordar. Hora das refeições. Tempo que você precisa de descanso. Tempo que você precisa para a produção. E é o seu tempo. Então, eu consigo render dez horas por dia. Todo dia, dez horas? É. Então, beleza. Não, Vitão. Todo dia, dez horas me mata. Eu consigo seis horas todo dia. Então, beleza. Não, Vitão. Me mata. Uma hora todo dia. Não, me mata. Quinze minutos todo dia. Beleza. Começa com quinze minutos. Depois aumenta para vinte. Depois aumenta para trinta. Depois aumenta para trinta e cinco. Depois aumenta para uma hora. E assim você vai aumentando aos poucos. Isso é gestão de tempo. É a gestão propriamente do tempo. Agora a gente vai fazer a gestão do tempo nas disciplinas. Associadas disciplinas. Ou assuntos. Então, vamos lá. Você vai pegar lá. Eu vou dar uma sugestão. Tá? Então, seria assim, ó. Na sugestão que eu vou dar, ó. De quinze. Eu vou começar com o que eu chamo de projeto quinze minutos. Deixa eu tornar isso mais legal. Eu vou começar com o que eu chamo de projeto quinze minutos. Então, você vai fazer assim, ó. Vou dar um modelo de começo, tá? De quinze horas. A quinze, quinze. Estudo. De quinze, quinze. A quinze, trinta. Descanso. Você tá de brinde. Tô não. Tô não. De quinze, trinta. A quinze, quarenta e cinco. Estudo. Olha isso. De quinze, quarenta e cinco. Às dezesseis. Descanso. De dezesseis. Às dezesseis e quinze. Estudo. Peraí, Vitão. Quinze às quinze. Quinze. Quinze às quinze e quinze. Acho que eu pulei alguma coisa aqui, né? De quinze às quinze e quinze. Estudo. Quinze e quinze. À quinze e trinta. Descanso. Quinze e trinta. Quarenta e cinco. Estudo. Quinze e quarenta e cinco. À dezesseis. Descanso. Dezesseis. Dezesseis e quinze. Estudo. É isso? É. É, mas são só quinze minutos. São só três tempos de quinze minutos de estudo. É. Na semana seguinte, você vai aumentar em quinze minutos o tempo de estudo. Mas vai manter o tempo de descanso. Então, na semana seguinte, ao invés de quinze minutos de estudo, serão trinta minutos de estudo, seguindo de quinze minutos de descanso. Na semana seguinte, quarenta e cinco minutos de estudo, quinze minutos de descanso. E aí você vai aumentando de quinze em quinze. E mantendo os quinze minutos de descanso. Você vai aumentar os estudos de quinze em quinze minutos e vai manter o descanso de quinze minutos. Com que disciplina? Com que assuntos? Os assuntos que você viu na aula da semana. Os assuntos que você já tem que revisar. E aos poucos você vai começar a dividir o tempo. Tá claro? Ó, divide o tempo. Uma parte do tempo pra revisão, uma parte do tempo pra matéria nova. Uma parte do tempo pra revisão, uma parte do tempo pra matéria nova. E assim por diante. Pegou? Did you get it? Vamos fazer um estudo de caso? Quem quer montar uma agenda comigo? Vamos fazer um estudo de caso? Quem quer montar uma agenda? Alguém quer? Anybody? Ninguém? Nobody? Nenhum corpo? Todo mundo já tem agenda montada aqui, né? Já que eu acho que tem mesmo. E vocês que estão aqui, eu acredito. É. E vocês que estão aqui, eu acredito mesmo. Uma coisa legal na hora de montar a agenda é considerar o seu perfil comportamental. Ajuda. Por quê? Vamos lá. Quais são os perfis comportamentais? Para análise do perfil comportamental, a gente usa os estudos de um fulano chamado Marston. E o que o Marston propõe? Então, o que o William Newton Marston propõe? É que temos... Todo mundo tem os quatro perfis, mas esses quatro perfis variam numa escala de zero a cem do que você tem por dentro. Então, dominante, influente, estável e conforme. A galera que tem um dominante muito alto, a tendência é olhar para a agenda e querer trocar. Então, ele colocou lá assim, são três tempos de estudos, pela agenda que a gente propôs. Três tempos de estudo. Ele tinha colocado, sei lá, ele tem muita dificuldade em calorimetria. Aí falou, pô, nessa segunda eu vou pegar só calorimetria, 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 calorimetria. Aí ele foi lá e falou, não, 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 não. Quero calorimetria, não. Não, não. Vou estudar a Revolução Francesa. Eu tenho dicas. Dois, no caso do dominante, primeiro, a agenda tem que ser semanal. Dominante, a sua agenda tem que ser semanal. Mais que isso, você vai cagar a agenda toda. Dois, você tem que ter para você sugestões de mudança. Se você não tiver sugestões de mudança, ferrou. Então, beleza, você vai tirar da segunda-feira e colocar o que você propôs para terça. Pode funcionar. Influente, vocês não vão querer fazer agenda. Vocês não detestam agenda. É impossível. Só que tem um problema, influentão. Se você não fizer agenda, você não vai estudar nunca o que você não gosta. Então, o que você tem que fazer? Você tem que colar com o estável ou colar com o conforme. Ou colar com o dominante que vai mandar você. O dominante vai te ligar para o teu cara e falar, olha só, já fez a agenda hoje? Então, você precisa de um amigo anjo. O influente precisa de um amigo anjo. É aquele cara que vai chegar e colar nele e falar, irmão, vamos lá. Pedir para o estável fazer a agenda não precisa, já está feita. Os estável já fazem a agenda, já tentam seguir a agenda. Influente que é estável. É quem é IS, né? É, quem é IS, quem é influente com o estável. Mas você, Daniel, é o quê? Você é mais estável ou mais influente? Você lembra? Eu sou mais influente do que estável. Você lembra quanto? Quanto é cada um? 60 e bolinhos influente, 50 e alguma coisa estável. É, uma influentona, né? E você tem dificuldade com a agenda? Não, quando eu faço, é perfeito, é lindo, impecável. Pede para fazer uma agenda para você que você vai ficar apaixonado. Agora eu não sigo, entendeu? Eu sigo um dia, um dia e meio. É, vai ter que fazer um esforço aí, né, amiga? Porque o problema de não ter agenda é que a gente não vai estudar o que não gosta. Concordam? Quem concorda comigo? Fazer agenda é muito chato. Seguir agenda é muito chato. Mas você não vai estudar o que você não gosta. Imagina, pegar um cara de medicina e mandar ele estudar indústria. Sabe quando ele vai estudar indústria? Sabe quando um cara de medicina vai sentar para estudar geografia física? Na hora que você fala relevo, o cara de medicina já começa a dormir, assim. Relevo é uma palavra mágica, ele faz isso. Tem que ter agenda. É muito complicado sem agenda. Tem gente que roda bem sem agenda, né? Mas é difícil. Tem que ter uma alta. Tem que ser mais disciplinado ainda. 74, 62. É, você tem um estável alto. Seu perfil te ajuda. Agora você tem que se ajudar. Tá? Então, gente, é montando uma agendinha. Se você é conforme, você adora agenda. Agora, conformes, presta atenção. Vocês têm um problema. Né? Qual o problema do conforme? É que ele é muito bom em fazer agenda. Não é à toa que ele faz um monte. Aí ele faz 30 agendas. Ele é tão bom em método que ele fica trocando de método. Não vai resolver. Conformão, eu preciso que você siga uma agenda. Então, gente, olha só. Vou ser muito sincero. Todos os métodos funcionam. Todos os métodos. Não tem método bom? Método, tá? Pressupõe conjunto de etapas testada e comprovada que te levam a um resultado. Todo método funciona. Se ele já foi testado e comprovado, ele funciona. A pergunta é qual é o seu método e seguir um. Porque ficar borboleteando de método em método não vai resolver. Não vai. Mais uma ferramenta de comportamento poderosa. Então, falamos de autoconhecimento. Saber se você é dominante, influente, tá? Conforme falamos de autogestão. Então, como é que vai treinar? Como é que a Dani... Como é que ela faz pra Dani seguir uma agenda? Treinar, treinar, treinar até se tornar. Dani vai acordar, vai olhar pra agenda e vai falar, não quero seguir. Ela vai falar, cara, mas se eu não seguir, vai ser mais um ano tentando. Então, minimamente seguir. Minimamente. Minimamente. Aí vai fazendo, olha. Dani pensa isso, né? Vai fazendo. Vai fazendo. Minimamente. Não precisa ser nada maravilhoso, não. Maravilhoso não existe. Mas minimamente seguindo. E automotivação. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Como é que vocês fazem pra se motivar? Letícia Moraes. Como é que você faz, amiga, pra se motivar? Tá bola baixa. Acordou bola baixa. Maria Clara Veloso. Paulo Ricardo. Igor. Como é que vocês fazem, gente, pra se motivar? Fala aí. Porque, de repente, o que você faz vai ajudar alguém. No body, nenhum corpo. O Vitor, o que eu faço muito é quando eu acordo meio bola baixa, eu tenho um playlist. Peraí, tá muito baixinho. Fala de novo. Fala de novo. Tá achando agora? Melhor? Sim, vai lá. Eu tenho uma playlist que eu expulso, que me dá um outro, mais ou menos assim. E aí, depois, eu vejo trote de quem já passou. Vê o quê? A foto de quem já passou. Ah, que maneiro. Trote, trote. Trote, trote. Sensacional. Malu passa um tempo com a irmã. Maravilhoso. Eu já falei disso, né? Eu tive uma estudante que ela colocou uma enfermeirinha. Ela comprou uma enfermeirinha e colocou lá. Eu conheci um sujeito que ele colocava, ele era concurseiro de... Concurseiro pra fiscal da fazenda, essas paradas. Ele colocava o contra-cheque na frente dele. Na hora que ele tava abaixando a cabeça, ele olhava pro contra-cheque que ele queria ter. E ele estudava. Definam modelos de automotivação. Tem alguns que funcionam genericamente. Pular na ponta do pé. Tomar banho frio. Alguém... Vocês falam sempre de mastigar gelo, né? Eu nunca fiz esse. Vitor, é muito bom quando você tá com fome. Passa na hora. Hum, é? Cara, mas não é mastigar, não. É deixar na boca, tá? Tá. Eu sugiro que assistam o vídeo da Amy Cuddy. A Amy Cuddy estuda posturas de corpo. Então, ela vai dar umas dicas pra você manipular a postura de corpo pra produzir a emoção que você quer. Bem isso, Malu. Foi, meus amigos. Minhas amigas, foi. Eu vou fechar o vídeo agora e vou ficar só com vocês na sala VIP, tá? Quero falar com vocês. Tá bom? Senhoras e senhoritas, foi um prazer inefável estar na presença de vocês. Desejo-lhes sucesso, vida longa e até que eu os veja novamente. Que Deus leve vocês na palma de sua mão. Beijo. Tchau. 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 Tchau.